Me sinto tão só, será que você entende como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo e o perigo que assola você Ó Deus que pode entender o porquê Que me sinto tão só, me sinto tão só Será que você entende como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo e o perigo que assola você Ó Deus que pode entender o porquê Que me sinto tão só Como uma gota no oceano eles quase conseguiram o que queria Fizeram me sonhar, me fizeram cair na armadilha Quem diria meu Deus, quem diria logo eu Pós-graduada nas malícias da vida Como uma gota no oceano em meio a minas e manos Exemplo pra tantos e condenada por ser mais um ser humano É doloroso ter a filha arrancada dos braços no pulso algema e na mente somente pecados Me apresentaram o perigo e eu amei de cabeça cara a cara com o inimigo Cumprindo a sentença como uma gota no oceano De joelhos pra Deus e um oitão e uma vela pro santo Colei em bandos que fazem o interior tremer Fica e o crime é podre, mas quem não pode errar é você Uma vez referência pra muitos quase excelência Cês tão maluco porque o justo me cobra ciência Pra não errar, pra não falhar A cobrança é triplicada como um vírus que infecta o ar Como uma gota no oceano Como uma gota no oceano Cês pensam que batom e saia me arranca indignação Com essa merda de sistema desde a minha infância Que rap e pop é o caralho, que poesias felizes Periferia sangra mesmo e olha as cicatrizes Atrizes? Ou melhor, vou dizer quase que puta se prostitui Ao ponto de denegrir a cultura Com músicas vulgares, checkbox de bares Fundas e peitos, amostra em auditórios nas tardes De domingo, o povo gosta Como uma gota no oceano, eu sei que é foda Eu sei que gosta Como uma gota no oceano, eu sei que é foda Sinto tão só Será que você entende Como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo E o perigo que assola você Ó Deus, quem pode entender O porquê Que me sinto tão só Me sinto tão só Será que você entende Como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo E o perigo que assola você Ó Deus, quem pode entender O porquê Que me sinto tão só Quem foi que disse que o erro é desse jeito? Se aqui não temos Se os dedos da nós são diferentes Porém, um exemplo Parte de nós E a favela nos cobra na rua Pelo amor de Deus Truta, vê se não muda a postura A gente se esbunda Lele fazer o que pensa Achar que o rap virou moda E não tem consciência E pôr na letra o que quer Ofendendo as mulher Idolatrando os boys Nossos alvois Ignorando a fé De quem no corpo Tô humilde Ontem renascido Tenta resgatar Através do amor Aqui almas pra Cristo Como uma gota no oceano Caminhei nos vales Mas que obscuros Consolando prantos Embora enfim Minha missão Por aqui jamais omisso O inimigo dos ricos lampião Herói nacional Com requisito marginal Não sei por que tanto Me assemelho incondicional Mente de repente Semblante cai É triste pleno 2015 Filho matando pai Abram as portas do inferno Que eu vou descer comigo Uma pade ágil Pra renascer Almas neto Nem toda vez O céu tá azul Embora cinzento Porém eu contento Me vejo ao sul Ou no centro-oeste Na voz de loucos e loucas Tatuados nos corpos Realidade cruel E nas roupas Como uma gota no oceano No cativeiro Outro refém Outro bilho De gerente de banco É foda os cânticos Entupidos de sangue E lágrimas Noticiado Como a trilha sonora Das trágicas histórias Aqui sem final feliz Não fui eu quem quis assim Muito menos foi você Me sinto tão só Será que você entende Como minha mente Reage a isso Meu discurso bandido É nada mais que um ciclo e um perigo Que assola você Oh Deus que pode entender O porquê Que me sinto tão só Me sinto tão só Será que você entende Como minha mente Reage a isso Meu discurso bandido É nada mais que um ciclo e um perigo Que assola você Oh Deus que pode entender O porquê Que me sinto tão só Eu não vou tentar E eu não vou tentar Me sinto tão só É nada mais que um ciclo e um perigo Eu não vou tentar